Bom, então quero saudar a todos e todas, meu nome é Fabrício Silveira, eu trabalho vinculado ao grupo de pesquisa Corporalidades, que atua junto ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje a gente recebe aqui por um bate-papo a Adriana Pierre Coca, que tem desenvolvido pesquisas na área de comunicação aí já há algum tempo, a Adriana concluiu um pós-doutorado na Universidade do Algarve, circulou um pouco também sobre Portugal, fez um doutorado em comunicação e informação aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Adriana é a nossa convidada de hoje, então, para a gente bater um papo, assim, né? A Adriana já participou de uma rodada anterior de discussões que nós viabilizamos também, disponibilizamos no canal do nosso grupo de pesquisa, e hoje é uma conversa, então, mais individualizada, mais focada, né? Esse bate-papo ocorre, então, num conjunto de ações de divulgação científica que a gente vem implementando, no sentido de dar a ver aí os nossos trabalhos e mostrar o que nós fazemos dentro do grupo de pesquisa, e também abrir espaço, assim, para as temáticas que nos interessam. Então, eu quero agradecer muito, Adriana, a ti, a tua disponibilidade, e eu gostaria de começar te ouvindo, né? Primeiro, dizer que é um prazer poder conversar contigo, assim, gostaria de começar, então, te ouvindo sobre essa experiência recente com o Portugal, né? Uhum, claro. Fabrício, eu que agradeço, eu adoro falar para o canal Corporalidades, adoro essa iniciativa, eu acho que esse trabalho é muito bem-vindo, principalmente nesse momento, né? Nesse momento que a gente está sendo tão rechaçados em relação à educação à ciência, então, acho que é importante esse trabalho de divulgação. Eu fiquei em Portugal dois anos, de julho de 2019 a julho de 2021. Eu fui para ficar um ano, para fazer uma pesquisa de pós-doutorado, na cidade do Porto, estudar televisão, que é ficção seriada, que, de um projeto bastante abrangente a princípio, depois eu fui afunilando e acabei trazendo um pouco da ficção portuguesa, da ficção seriada portuguesa para os meus estudos. Fiquei dois anos, depois de um ano eu cruzei o país e fui para a Universidade do Algarve, por conta evidente que teve uma pandemia no meio do caminho e eu fiquei impedida de retornar para o Brasil, só que decidi fazer um segundo trabalho de investigação mais específico sobre as webséries da RTP, que foi o segundo projeto. Aí eu cruzei o país, saí do Porto, fui para a Universidade do Algarve, que é no Sul e que é uma universidade pública, diferente do que da experiência que eu estava tendo lá. Tem diferenças? Tem bastante diferenças, principalmente porque o trabalho de pesquisa em si, ele é desenvolvido em Portugal nos centros de investigação. Eles usam menos o termo pesquisa e usam mais investigação. Então, é um pouco diferente do que tem aqui, que nós associamos diretamente aos programas de pós-graduação, então não necessariamente eu preciso estar vinculada a um programa de doutorado, estrito-senso, para desenvolver pesquisa. No Algarve eu não era vinculada a nenhum programa, nenhum PPG-Corp. Eu era vinculada a um centro de investigação em artes e comunicação, porque eles entendem que as pesquisas nascem dos centros de investigação. Pouco antes de eu sair de lá, a A3ES, que é o, digamos assim, o nosso CNPq aqui, a grosso modo, é uma instituição, que é uma agência, que valida e avalia os cursos de ensino superior, eles determinaram que toda universidade que tivesse doutorado tinha que ter um centro de investigação afim. E eles deram um prazo, que eram quatro anos agora menos, para que esses centros começassem a funcionar. Então, é desses centros que nascem as investigações. Ah, entendi. Na particular, eu não estava num centro de investigação, porque ele nem existia. Sim, eu ia te perguntar isso, se tem uma distinção nesse modelo, em relação a universidades públicas e privadas, tem um paralelo que se possa fazer como essa estrutura para nós, aqui no Brasil, assim? Eu acho... Oi? O modelo de financiamento das universidades, né? Isso tem alguma... É, eu acho que, assim, tem uma diferença, sim. Primeiro, o que, no meu, na minha percepção, a pesquisa em si, ela funciona muito mais nos centros de investigação das universidades públicas, sem dúvida, né? Lá, tudo é pago, mesmo as públicas. Mas, é assim, é até um pouco equivocado a gente achar que, num pós-doutoramento, eu tenho que pagar. Eu paguei o primeiro, o segundo eu não paguei. E, na nossa área de comunicação, existem outras universidades, como a Universidade de Aveiro, que é excelente, tem um programa em estudos culturais excelente, que você também não paga para desenvolver pesquisa de pós-doutoramento. Porque isso importa muito, sobretudo se você está estudando algo que tenha relação com os estudos portugueses, né? Com Portugal, no caso, eu apresentei um projeto de fixo para estudar as webséries da RTP. Então, isso é muito bem acolhido. E é acolhido de modo que eu não só não paguei para fazer essa segunda investigação, como eu tinha ajuda de custo para participar de congressos, para divulgar essa pesquisa. Eu estava num segundo momento da pandemia, então, eu não viajei. Mas, eles bancavam inscrições de congressos para eu participar de congressos e divulgar essa pesquisa. Então, assim, tem uma postura diferente? Tem. Não em termos de financiamento, mas tem. Tem uma postura diferente de como eu desenvolvo uma ou outra, né? Agora, com essa determinação da A3ES, eu acho que vai ter uma abertura maior em relação à pesquisa em todas as frentes, nas públicas, nas particulares, porque ela vai ter que começar a acontecer de um modo diferente. Isso é importante, porque o ensino superior português tem que estar nivelado com o sistema de ensino superior europeu. Então, essa agência, ela está, na verdade, tentando manter essa qualidade em relação ao que acontece nos outros países, por conta do, enfim, do Tratado de Bolonha, que estipula essa igualdade, esse nível de qualidade, né? A pesquisa, eles entendem que ela nasce a partir do doutorado. O doutorado, ele é muito importante. Não que no mestrado não aconteça, mas o mestrado, ele tem um olhar, assim, um pouco mais técnico, até, do que do doutorado. A pesquisa em si, ela começa a acontecer a partir do doutorado. Então, eles falam doutoramento. É interessante a gente olhar para isso que se diferencia um pouquinho do nosso olhar aqui, porque o nosso mestrado, ele é um pesquisador, já, né? E lá, alguns mestrados, nos institutos de educação, pode ser um relatório de estágio. Um relatório de estágio com um embasamento teórico, com citações e tudo mais, né? Mas, ainda assim, o doutorado é quando, de fato, nasce um investigador, né? E eu tinha uma visão que, em Portugal, esse doutorado, esse tipo de investigador era valorizado, muito valorizado. Quando eu cheguei lá, eu percebi que, de fato, era isso. Se a gente comparar com o que acontece aqui no Brasil, né? Por quê? Porque lá, existem muitos concursos para o doutorado, para quem é doutorado, né? Então, você tem concursos abertos em instituições públicas, privadas, para projetos de pesquisa. Então, vai lá e abre um concurso para contratar um doutor para assumir uma função num projeto de pesquisa X, ou para você assumir uma função administrativa dentro de um centro de investigação tal. E tem uma coisa que eu acho sensacional, que a FCT, que é a Fundação da Ciência e Tecnologia, tipo a nossa CAPS, não sei, assim. Enfim, é assim, eles abrem todo ano um concurso que eles chamam de emprego científico. Então, você apresenta um projeto seu, pessoal, que vai ser avaliado, uma coisa bem concorrida, vinculado, já pré-vinculado a um centro de investigação e eles vão bancar esse seu projeto por um ano. Eu vou ser contratada, vou ter um salário pago pelo governo para desenvolver aquele projeto, o meu projeto, vinculado a um centro de investigação tal, que pode ser, que geralmente é uma universidade pública, mas que não é a universidade que está me bancando, né? Ela só vai me acolher, tanto é que eles chamam de acolhimento. Qual é a universidade que vai acolher a sua pesquisa? Sim. Então, é possível você ter uma atividade de pesquisador vinculado a um programa, mas sem necessariamente estar vinculado à docência no programa? Sim. Pode ter uma trajetória de pesquisador independentemente da docência. Exato. Esse trabalho de emprego científico não tem vínculo nenhum com o dar aula e tudo mais, né? mesmo o trabalho do pós-doutorado não tem exatamente esse vínculo, né? Essa preparação. E ainda assim, você vê muita gente reclamando, né? Faltam bolsas, falta emprego para quem é doutorado, mas eu entendo um pouco que é um pouco da mentalidade do português, né? Ele reclama demais, é bem rabugento, então ele vai reclamar disso também, mas para nós que temos esse cenário devastador, sobretudo nesse momento, é muito interessante observar essas iniciativas, sobretudo porque alguns desses concursos são abertos a quem tem doutorado no estrangeiro. Então, essas bolsas, de repente, dependendo do perfil, eu posso ir lá e me candidatar. Então, não tem essa restrição. Todos os concursos, não, alguns não, alguns restringem a você ter a nacionalidade portuguesa ou equivalente. O equivalente é aquele pesquisador que vai lá, fica por um tempo, consegue o estatuto de igualdade, e, ó, eu não tenho a cidadania, mas eu tenho eu posso trabalhar aqui, enfim, esse é o equivalente. Te parece, Adriana, que tem um cenário assim tão interessante para um pesquisador brasileiro a ser considerado assim como, enfim, como um cenário de trabalho. A gente tem no grupo, tem três pesquisadores no grupo, além de ti, que estão, nesse momento, passando por experiências de pesquisa, de formação em Portugal, tem a Daniele Miranda, que está na Universidade Nova de Lisboa, Sinara Sandri, que está fazendo pós-doc também, Coimbra, e tem a Letícia Castro Simões, que está fazendo um período de doutorado na Universidade do Porto. Então, só no nosso grupo de pesquisa já tem um conjunto de ações, assim, de pesquisadores que estão indo para Portugal, te parece que tem um cenário, assim, interessante, então, para a continuidade, enfim, das nossas carreiras de pesquisador, para a gente explorar. Como é que tem muito mais dinheiro fazendo pesquisa em Portugal? Muito brasileiro, ainda. Olha, tem coisas, a princípio, assim, nós somos bem recebidos, os nossos vínculos, as nossas parcerias, né? É fácil, não é tão otimista quanto possa parecer, que eu contando tudo isso, você vai pensar, poxa, que maravilha, né? Não, mas nós temos aberturas, nossas pesquisas são bem-vindas, porque, assim, primeiro, por conta das parcerias mesmo, eles gostam de saber o que está acontecendo aqui na ficção, no jornalismo, eles chamam de mídias, né? Lá não existe um curso de publicidade, não existe as especificidades, jornalismo, relações públicas, existe comunicação social. Então, você chega lá com uma experiência em jornalismo, com uma experiência, então é legal essa recepção, a gente, você percebe pelos alunos, os alunos da licenciatura, né? Que é a da graduação, e essas parcerias, se a gente pega institutos de comunicação, como o da Nova de Lisboa, onde a Dani fez parte do doutorado, né? Você vê vários projetos de pesquisa que são desenvolvidos com, entre programas do Brasil Brasil e de Portugal, né? Isso é muito, é muito legal. Só que, assim, tem uma dificuldade, me parece, da gente trabalhar um pouco com eles, né? Tem diferenças nos modos de trabalhar. o português é confuso, no geral, no modo de agir, no modo de escrever, é tudo muito burocrático. Eu acho que tem alguns entraves nesse sentido, sabe? Eu tinha alguma dificuldade nesse, nessa transparência, nessa coisa de como você trabalha, em relação como você conduz os projetos, tudo tem que estar muito dentro de alguns quadradinhos que, às vezes, nós brasileiros, eu não vou dizer que nós somos mais maleáveis, eu acho que somos mais criativos nesse sentido. Sim. Sabe? Então, assim, eu posso, de onde eu tirei essa sensação? Não só trabalhando com eles, mas de alguns pareceres que eu recebi, alguns pareceres que me trouxeram coisas boas, que eu acho que mudou meu modo de conduzir as pesquisas e alguns pareceres que eu fiz assim, o que é isso? Eu não vou fazer isso. Então, num primeiro momento, causou aquela, um pouco de revolta. Então, o que eu penso? Que, em termos de metodologia, existe um modo um pouco mais engessado de conduzir as pesquisas. Isso, é assim, eles dão uma importância muito grande para as questões da empiria. Então, assim, você usar, por exemplo, o termo reflexão, ah, isso pode parecer que é a teoria sobre a teoria e não vai ser legal. Opa, uma pesquisa, né, que você não tem exatamente uma mídia, um objeto observável, será que ela não tem uma qualidade, não tem validade? Isso, isso na minha cabeça era muito difícil. Então, o modo como você apresenta os resultados em tabelas, uma sistematização e olha que eu sempre estudei mídias, eu sempre estudei ficção seriada, então, eu poderia dizer isso não é uma dificuldade, mas não é isso, é um modo de você apresentar mesmo e conduzir esse trabalho com aquele, com aquelas caixinhas, porque você não perde o rigor científico. A Nízia, nossa colega, Nízia Martins Rosário, minha ex-orientadora, que é uma pessoa sensacional, muito preocupada com as questões da metodologia, a Nízia sempre nos ensinou a ter, aceitou ideias muito criativas e diferentes e modos e sempre perdeu o rigor científico. E uma vez eu questionei um colega sobre isso e ele me disse que isso faz parte da retórica científica. Essa argumentação é tão sistematizada. Eu entendo que sim, mas eu não acho que sempre tem que ser assim. Existe uma preferência para estudos de caso, estudos comparativos e não é toda pesquisa. A gente tem pesquisa de diferentes ordens, você sabe disso. Então, foi uma dificuldade isso para mim. Sim. Eu queria te ouvir também sobre esse teu envolvimento com a telenovela. Eu acho que é um objeto midiático tão representativo da cultura brasileira que tem tanto impacto, às vezes leva o nome do nosso país para fora. Como é que foi alimentando, como é que surgiu para ti esse interesse pela telenovela? Eu vi que tu tem uma experiência também profissional na área de TV, é isso? Me corrija se eu tiver enganada. Mas como é que foi construindo isso para ti? Eu trabalhei 15 anos com TV aqui em São Paulo, que eu sou daqui. Então, antes de me aventurar na academia, eu fiz, eu trabalhei durante muito tempo na TV Cultura de São Paulo e no SBT. E, nesse período, há oito anos foi com telejornalismo. Então, assim, quando eu saí do telejornalismo, fui trabalhar, fui dirigir um programa do Silvio Santos chamado 21, que era um, enfim, um formato de um programa de perguntas e respostas e eu fui trabalhar na produção do programa Silvio Santos. O que significa isso? Significa que todos os programas que estão ali sob diretamente o comando dele. Então, não dá para dizer que eu dirigi um programa dele, na verdade, ele se dirige, dirige o resto da equipe toda, né? Ele que manda e diz exatamente o que ele quer. Essa experiência na produção de entretenimento me deu uma bagagem muito importante para a sala de aula, sem dúvida. Quando eu fui, eu decidi, eu saí do SBT, eu decidi que eu não queria mais voltar para o mercado de trabalho, fui dar aula. Contando assim, parece que, ah, vou fazer outra coisa da vida. Não, houve um período de amadurecimento, mas eu tinha um amigo que dava aula há muito tempo e eu fui dar aula de produção de TV, levei essa experiência para a sala de aula, gostei da brincadeira, resolvi fazer o mestrado e eu não queria voltar para o jornalismo, não queria estudar telejornalismo. Eu cheguei a escrever um artigo sobre telejornalismo, eu falei, meu Deus, eu vou voltar. Era uma coisa, acho que meio de trauma, né? Devia ser trabalhado na terapia, essa questão, mas eu já tinha essa coisa da ficção, eu gostava, ela é noveleira, eu tinha esse trabalho que eu fiz na produção de TV na questão do entretenimento, foi quando eu saí da redação de telejornal do SBT e só naquele momento eu conheci o que tinha no resto da emissora, o departamento de contrarregos e os estúdios da novela, porque até então eu não tinha nem tempo de ir. Aí eu entrei no mestrado estudando ficção seriada, experiência profissional mesmo tinha pouca em relação às questões de produção, porque eu fiquei muito tempo no telejornalismo, mas daí eu tinha uma bagagem de TV, eu tinha e comecei a estudar, a pesquisar se é academicamente, cientificamente, as questões da novela, né? Comecei a escrever sobre séries no início, fatalmente caía nas telenovelas, eu escrevi um artigo sobre Avenida Brasil e eu era no início do mestrado, o artigo nem é bom, coitado, mas eu nem sabia direito a construir os títulos, aí eu pus um título que parece mais uma manchete de jornal, até hoje eu tô dando entrevista sobre Avenida Brasil, dei uma essa semana porque há 10 anos de Avenida Brasil, só pode ser por causa do título que eu coloquei lá que eu ainda não sabia direito, fui aprendendo, escrevendo, né? Eu fui pra Portugal também, não sabia o que eu ia encontrar em Portugal, sabia que eles gostavam das telenovelas brasileiras, tal. Eu cheguei em Portugal, eles, às vezes, não entendemos o que eles dizem, mas eles entendem o que a gente fala sempre, por causa das novelas que eles assistem. Sim. Na TV aberta tinham quatro horários de novela brasileira. Isso porque as novelas brasileiras já não fazem mais tanto sucesso em Portugal. Por quê? Porque eles começaram a produzir as próprias novelas portuguesas, eles têm já um modo de produzir baseado no sucesso que as nossas fazem. Porque é uma história que vem lá de 1970, quando foi ao ar a primeira novela brasileira em Portugal. Gabriela, a primeira versão de Gabriela, adaptação de Gabriela Crafo Canella, todo mundo conhece essa novela. E, quando eu saí do Brasil, estava no ar uma novela chamada Dona do Pedaço, com a Juliana Paz, no horário nobre da TV Globo. Eu cheguei em Portugal e tinha um lugar muito famoso que eles faziam um bolo de canela inspirado no bolo da novela. E todo mundo queria comer aquele bolo. Eu também fui, porque eu nem tinha visto a novela, mas ela passava em Portugal num horário bem tarde da noite. E aí, todo mundo conhecia. E, assim, o top 10, se a gente pega aqueles anuários do Obitel, Observatório, Ibero-Americano, de São Televisiva, no top 10 de Portugal, sempre tinham as novelas brasileiras. Às vezes, ocupavam os primeiros lugares. Eles conhecem os atores, eles conhecem os autores, eles fazem sucesso. E, nesse momento, vários atores brasileiros foram morar em Portugal. Então, eles participam das novelas portuguesas. Tem uma delas que ganhou o Emmy em 2018, chamado Ouro Verde, que eu acho que tem cinco atores brasileiros. O Verde, O Verde, como é que se chama? Ouro Verde. Ah, Ouro Verde, tá, Ouro Verde. Se não me engano, foi em 2018, uma novela portuguesa que ganhou o Emmy, o Oscar da TV, né? E eu comecei, eu assistia tudo. Pra mim, era um erro. Tem em Portugal um canal que é um canal só sobre teledramaturginho, um canal da Globo, que está disponível em todos os canais por assinatura e que só passa teledramaturgia. Então, você fica lá o dia inteiro vendo telenovela, vendo malhação, vendo série, vendo coisa de 20 anos atrás e coisa que estava no ar aqui no Brasil. Sim. Foi o que me salvou na pandemia, né? Foi, foi. Sem dúvida, eu escrevi um artigo sobre isso, sobre essa memória da teledramaturgia brasileira que tem, que se mantém através desse canal. Então, assim, é muito presente. Aí, eu assisti a RTP. Eu amo a RTP. Sim. Ninguém fala sobre a produção da TV pública portuguesa. É, isso, eu fiquei curioso agora, te ouvindo, em querer saber mais sobre essa produção de audiovisual lá, né? E que é também sobre esse movimento não daqui pra lá, da telenovela do Brasil pra lá, mas da produção de audiovisual. Isso, vindo de lá pra cá, né? Como é que tu examina, assim, o que tem te chamado a atenção nesse cenário? É, podem dizer, assim, eu já recebi algumas críticas em relação a isso, porque, ah, nós fazemos muito bem telenovela, nós somos referências, nós somos, mas nós temos uma produção muito interessante que vem dessa, do que eles chamam dessa comunidade de língua portuguesa. Então, assim, nós temos um trabalho de teledramaturgia que o Brasil acabou sendo referência de algum modo, mas que tem o sotaque deles, que tem o olhar deles. Não existem os grandes estúdios de telenovela, então, por exemplo, a RTP vai fazer uma telenovela, uma série, ela vai encomendar pra uma produtora. Então, nós temos um trabalho de muitas produtoras de audiovisual que funcionam em prol dessas produções, mas nós temos coisas interessantes, como, por exemplo, uma lei que chama-se a lei da televisão, que, se não me engano, agora, que em 2020, que ela efetivamente passou a valer, que dá uma importância muito grande pra produção local. Tem que ter um X de porcentagem de produção portuguesa na grade da emissora. nós temos com isso um trabalho de produção, de audiovisual, em especial, na ficção seriada, muito interessante, que nasce dessas exigências, mas que nasce também com esse contexto do digital. A RTP tem uma plataforma, que é a RTP Play, e um projeto que eles desenvolvem, que eles fomentam, aprovam roteiros e produções de criadores jovens, de jovens autores, de jovens diretores envolvidos nessas produções, e colocam no ar, não na emissora, no site, mas no site, na plataforma, e tem coisas muito legais. As telenovelas, se percebe muito das telenovelas brasileiras? Eu acho que não. Eu acho que eles já chegaram num ponto que eles têm uma identidade. Eu comecei a fazer um trabalho sobre as webséries da RTP, depois eu fiz um, desenvolvi um projeto que eu gostaria de ter feito na Universidade do Algarve, sobre as séries da RTP, mas essas sim produzidas para a TV aberta, e fui fazer uma seleção dessas séries, porque na segunda fase da pandemia, não tinha o Canal Globo na casa onde eu fui morar, no Algarve. Aí eu assistia pelo celular o que a RTP produzia. E aí nasceu um projeto para eu escrever sobre as séries da RTP que tinham um vínculo com algo que eles dão muita importância, que é a Agenda 2030 da ONU. O que que tem essa questão? Tem um olhar para as questões da diversidade, para as questões dos refugiados que são, infelizmente, até por conta do cenário da guerra agora, é um assunto muito em pauta. São preocupações que evidente que tem reflexo no que é produzido na ficção. E que aqui no Brasil, não estou dizendo que não damos importância, porque já temos um número grande de refugiados, sempre fomos em um país, em São Paulo, tem um histórico desse acolhimento, mas na Europa esse é um assunto muito pautado, nos telejornais, nas discussões, então, assim, essas questões estão na ficção seriada. E eu acho que eles fazem isso com muita qualidade. e eles, sobretudo, a RTP. As telenovelas e as séries produzidas nas emissoras privadas, são duas, a SIC e a TVI. Elas são mais voltadas para esse público de telenovela mesmo. E existe, porque a gente conhece as grandes metrópoles, onde estão nossas colegas, Lisboa, que está mais aqui ao sul, Coimbra, no meio do país, e Porto, mas nós temos uma população absurda de idosos que é praticamente quase toda a população de Portugal. Então, o português vê muita televisão. Uma pesquisa recente dá conta que, nesse momento, nesse último ano, 91% dos portugueses se informaram pela TV. A telenovela deles dá mais audiência que a nossa hoje lá. No horário nobre, né? Antes era a telenovela brasileira no horário nobre. Agora, ela ocupa as pontas do horário nobre, às 6 da tarde e às 11 da noite. No horário nobre, é a telenovela portuguesa. Essa é a telenovela de maior audiência lá, nesse momento. Sim. Hoje, eu passei o dia lendo textos teus, né? Lendo quatro textos teus, assim. Meu Deus do céu, agora acabou. Eu achei que tu encontrou, assim, uma conexão interessante, né? Tu tá explorando um encontro feliz aí entre, por exemplo, num trabalho sobre os maias, né? Entre a literatura portuguesa e a produção televisiva brasileira, assim. Me pareceu esse um encontro feliz em que tu explora bem. Obrigada, ainda bem que você achou isso. É, eu achei interessante e achei curiosa também uma fala que tu diz, um trecho do trabalho em que tu fala sobre uma cena de uma torada no primeiro episódio da série Os Maias, né? Eu achei curiosa essa relação, assim, esse cruzamento, que tu encontrasse aí da literatura com a TV, do Brasil com Portugal, né? Nesses dois formatos, assim, que falam tanto sobre um país e sobre o outro, né? E eu acho que isso rende muito, assim, pra tua discussão. E veja, Fabrício, eu não tinha essa percepção estando aqui, assistindo Os Maias, aqui. Essas descobertas aconteceram estando em Portugal. assistindo TV portuguesa e descobrindo que a SIC, que aparece lá no site Memória Globo, ah, essa emissora aqui que tem esse perfil que fez uma coprodução com a Globo. Então, assim, essa percepção, talvez, se eu tivesse assistindo esse material português daqui, eu não conseguisse observar. eu acho que foi importante conhecer até um pouco a mentalidade desse, do país, né? O modo como eles agem, como eles, pra conseguir perceber por que que essas produções têm esses temas, têm essas preocupações. A importância desses outros textos, da literatura, assim, por que a literatura de essa de Queiroz? Por que eles falarem sobre a situação dos refugiados, por que essa preocupação em ter protagonistas femininas? Eu não ia perceber isso se eu não passasse por lá. E é interessante que os meus afetos, né? A gente sabe que nós estamos nas pesquisas que nós fazemos. Algumas questões, eu não percebi enquanto eu escrevia lá. Eu percebi quando eu vim, voltei pro Brasil, e comecei, assim, digamos assim, a escrever sobre essas questões. Por que que a questão da mulher apareceu muito na minha pesquisa recentes? Eu escrevi sobre a série Mulheres de Abril, eu escrevi sobre as personagens femininas da série Dentro, eu... porque eu passei dois anos com uma mulher solteira, sozinha, sem marido. É muito difícil você não ter um marido em Portugal, né? Eu não tinha marido, eu não tinha filhos. Então, assim, a minha condição de mulher nesse cenário, ele foi decisivo pra eu observar isso, pra eu perceber o que que significava isso pra aquela... pra aquela... pra aquele país, né? E aí, quando eu cheguei aqui, me interessaram essas séries, porque eu queria saber o porquê disso, né? Eu tinha um vínculo com a universidade, eu tinha um trabalho de pesquisadora, mas eu era uma imigrante. Eu continuava sendo, não sendo, uma portuguesa, num país que não era meu, e eu também tive que dar essas respostas pra aquela sociedade que eu tava inserida, né? Sim. Adriana, muito bom te ouvir, assim, te conhecer, saber da tua trajetória, assim, né? Agora, conversando contigo e também pelo que eu li hoje, assim, me corrija se eu tiver enganado, assim, mas eu acho que tu tem articulado, assim, três, quatro temas, né? Me corrija, assim. E um é esse, do audiovisual, assim, do audiovisual televisivo, né? Acho que essa é uma temática importante no teu trabalho. Sim. Outra é a temática da mulher, né? Da condição feminina, das representações televisivas sobre a condição feminina, Sobre o papel da mulher, sobre as conquistas da mulher também nos últimos anos. que é mais recente. Tem uma outra faceta do teu trabalho que me chamou muito a atenção, que é esse tema da tradução das linguagens, né? Da literatura com a linguagem televisiva muito marcante também nas coisas que tu tem escrito, assim. E o quarto ponto é justamente essa relação entre Brasil e Portugal, que tá sempre, pelo menos nessa amostragem que eu tirei do teu trabalho, tá muito presente, assim. Então, eu acho que é isso, assim, essa é a... Aí que tu tá se constituindo como pesquisadora, como uma identidade, assim, de pesquisadora. Essas são as tuas temáticas, que tu tá articulando. São, são. Bom, eu agradeço a sua leitura, Fabrício, porque é recente essas duas primeiras, esses fieses da mulher e dessa relação de Portugal. Eu nunca me vi escrevendo sobre ficção seriada portuguesa e eu senti essa necessidade vendo o que estava sendo produzido e pensando que eu nunca tinha lido texto sobre isso, que as pessoas não falavam que eu queria que as pessoas conhecessem. A questão da mulher por conta da experiência pessoal que eu acabei tendo em Portugal, então, isso ficou mais forte, ela já existia, mas ela ficou mais forte. Falar sobre essa produção audiovisual na televisão é o repertório profissional que acabou me arrastando pra isso. A questão da tradução e desse diálogo com as outras, com os outros textos da cultura, ele nasce desse comecinho de pesquisadora no mestrado, eu venho com ele pro doutorado quando eu passo a falar sobre, quando eu conheço a Nísia e a semiótica da cultura, mas isso me importa muito porque eu tive uma inspiração quando eu escrevi sobre as séries do Luiz Fernando Carvalho, que é um cara que traz muito da história da arte pra televisão e não exatamente no texto, no roteiro, mas pra cena, pra imagem. Então, eu fico maravilhada dele conseguir de algum modo popularizar algumas questões da literatura, algumas questões de artes que talvez não cheguem até as pessoas, mas que a televisão chega. A televisão ela tem esse poder, ela ainda tem um papel importante no nosso país, ela tem ainda uma função importante e ela chega em muitos lugares que, então, eu acho que isso é algo que também precisa ser dito, ser mostrado, dizer onde que nós encontramos esses encontros, esses textos. Uma das críticas que eu recebi num projeto, achei sensacionalista, a pessoa dizia assim, olha, ela só, os resultados relacionados são só com, é só uma proposta acadêmica, sendo que o projeto tem potencial pra dizer como que pode ser isso aplicado no mercado audiovisual. E eu falei, gente, faz tanto, eles me mostraram isso, essa importância dada, a empiria nos artigos, no que é publicado, eles estavam me dizendo que isso importa muito na pesquisa que eles produzem. E por que que eu não pus isso, se eu já tinha percebido, por que que eu não coloquei isso no projeto que eu tinha escrito? Porque, assim, eu não escrevo só pro meu colega, pra você que tá na academia pesquisando, estudando comigo. Se eu tô fazendo audiovisual, eu tô mostrando assim, olha, gente, é possível fazer diferente, é possível você, você tem um outro papel, nós também estamos escrevendo pra esses profissionais, pra quem produz, escreve, telenovela, série, e eu achei, e aí eu trouxe isso pra pesquisa, eu falei, não, agora, esse cara que escreveu isso foi uma crítica interessantíssima. Eu tenho que pensar, eu preciso trazer isso pro trabalho, né? Eu preciso ter um diálogo, esse diálogo, os centros de pesquisa lá, com a sociedade, com o expor o que eu tô fazendo, com, eu cheguei aqui com esse pensamento, é por isso que me parece muito importante essa nossa conversa. A gente não tá produzindo pesquisa só pros nossos pares, sim, é verdade. Adriana, então, aproveito, assim, mais uma vez pra te agradecer pela conversa, por ter te conhecido aqui, espero que a gente possa estreitar laços de pesquisa no trabalho no grupo de pesquisa, né? E quero também convidar aqueles que se interessarem, assim, pra conhecer o trabalho do grupo, O teu trabalho como parte do trabalho do grupo, tem textos teus, tem outros vídeos nossos no canal do YouTube, e dá pra consultar também o site do grupo, que é o www.ufrgs.br barra corporalidades. Então, tem lá uma série de informações, assim, sobre o que a gente anda fazendo, e assim, então, queria te agradecer enormemente por ter colaborado com a gente. Eu te agradeço. Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Obrigada a você. Até. Tchau. 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 Tchau.